A velocidade do som é aproximadamente 1235 km por hora. Quando um objeto viaja mais depressa que a velocidade do som, cria um boom sonoro. Na verdade, até existe um vídeo na Khan Academy sobre como são criados os booms sonoros. Convido-vos a observarem, não é realmente fascinante. Mas voltando à questão, escrevo uma inequação que representa a velocidade V, à qual um objeto em movimento cria um boom sonoro. Então, vamos fazer uma inequação. Vamos fazer o que nos pedem. V, vamos ver. V tem de ser... Dizem-nos que quando um objeto viaja mais depressa do que a velocidade do som, então a nossa velocidade tem de ser maior do que a velocidade do som. A nossa velocidade tem de ser maior do que a velocidade do som, que é igual a 1235 km por hora. Então, V tem de ser maior do que 1235. Agora, poderíamos ter escrito de outra forma. Poderíamos escrever que 1235 tem de ser menor do que V. Poderíamos escrever que 1235 tem de ser menor do que V. É outra forma de escrever isto. Em ambos os casos, a nossa velocidade irá ser maior do que 1235 km por hora. Vamos confirmar a resposta. Vamos fazer mais alguns destes. Para cozinhar um bife médio mal passado, ele terá de atingir uma temperatura interna de 57 graus Celsius. Uma temperatura interna menor irá deixar a carne mal cozinhada. Escrevo-me na equação que represente todas as possíveis temperaturas, T, para um bife mal cozinhado. Bom, para termos um bife mal cozinhado, a nossa temperatura terá de ser menor do que 57 graus. Então, a nossa temperatura, T, será menor do que... Poderiam utilizar o símbolo de menor do que do vosso teclado ou poderiam clicar aqui em menor do que. A nossa temperatura terá de ser menor do que 57. Estamos a assumir que a temperatura está em graus Celsius. Então, a nossa temperatura tem de ser menor do que 57 graus Celsius, se pretendermos um bife mal cozinhado. Então, acertámos esta. Vamos fazer mais duas. Ou uma. Vamos fazer mais uma. A Simone vai fazer snowboard. Vai fazer snowboard amanhã se a temperatura for menor ou igual a 5 graus Celsius. Escreve uma inequação que represente as temperaturas, T, para as quais a Simone irá praticar snowboard. Então, podem querer dizer Bem, talvez deva escrever aqui T é menor do que 5 graus. Lembrem-se. Dizem-nos que a temperatura é menor ou igual a... Então, ela está disposta a praticar snowboard se a temperatura for menor ou igual a 5 graus. Então, em vez de dizermos apenas menor do que, vamos dizer menor do que ou... Ups. Vamos dizer menor ou igual a 5 graus. Então, esta inequação aqui representada mostra-nos todas as temperaturas possíveis às quais ela está disposta a praticar snowboard. Vamos verificar a nossa resposta. E acertámos. E aí Obrigado.